Ciclistas de Parnaíba realizaram um manifesto na tarde de sábado em favor da segurança da categoria. O ciclismo tem crescido fortemente na cidade e com muitos adeptos. O resultado é que a criminalidade também passou a agredir a integridade dos ciclistas. Tornaram-se alvo de frequentes assaltos e consequentes prejuízos, pois o ciclismo está sendo levado muito a sério e isso requer investimentos. Os ciclistas de 20 grupos organizados se reuniram na Praça da Bike, na Avenida de São Sebastião e em seguida saíram pelas ruas da cidade em uma pedalada de união, de protestos e solicitação de um olhar mais atento da segurança pública para com a categoria.